Quem é aí? Sniper? Oba! Fica aí! Que lag do cacete! ATM! Bora comigo! Você tá com as paradas aí já não? Se tiver aí nós vai viado! O problema é só esse lag viado! Tá tudo lagado, tudo sucateado velho! Dá um tempo diferente que a gente vai pra ATM, relaxa! Pô, você não vai pra ATM de Ferrari vai! Caramba, gulinho não guarda velho! Mamãe Noel é de lascar velho! Isso aqui é de Ferrari pra ATM? Caramba velho! De Ferrari, vambora! Vambora! Meu Deus! Meu Deus! Pera aí, pera aí, pera aí que é muito lag viado! Tá doido velho! Muito lag fi! Lag né? Botei até o cinto aqui, tá doido! Bora! Oi! É lag! Na hora que é lag! Tipo assim mano, eu vou entrar, eu vou descer pra puxar o ATM, tá ligado? Se a gente pegar! Eu vou descer... Não, pera aí, pera aí! Pera aí! Pera aí! Você vai fazer o ATM e você mesmo vai dar fuga no caso, né? Tu fica no P1! Mas aí se a polícia não chegar... Aí o... P1, tá ligado? A polícia vai chegar fi, não tem jeito! Chega não, chega não! Cara, se você quiser que eu puxe, eu puxe viado! Você quer bonde da fuga no caso de Ferrari aí? Entendeu? Eu tenho que contar os pontos pro... Pro rank, tá ligado? Aí tem que ter... Por isso? Tranquilo então! Se você não se incomodar de perder uma Ferrari, tá tranquilo! Aquilo, tá ligado? Tipo, se a polícia chegar... Aí tu... Sei lá... Vai rodando com a Ferrari! Meu irmão, eu vou pegar a primeira reta que eu vi! Tô nem aí, velho! Gabriel, RBD salve! Ih, a primeira reta! Mas... A polícia normalmente não chega, vai depender muito... Tá ligado? É que eu sou azarado, pô, com esse negócio de ATM, tá ligado? A polícia sempre chega! Vambora, velho! Pega nada! Entendeu? Como fazer o evento de Natal? Pior que eu nem sei, eu acabei de entrar aqui, velho! Deixa eu ver... Vai ter um negócio aqui de Natal... Aqui, ó! É o mesmo lugar de sempre! Aqui, ó! Você vai vir aqui, vai ter a intenção pra você fazer! Eu acho que é isso, né? Até agora eu não cheguei lá não, velho! Até agora eu não fui, não! Entendeu? Mas aparentemente, se eu tô chegando lá, ele já foi, velho! Não tem segredo, não! Mas é muito lag, pô! Ixi! Teleportou, velho! Tomara que não seja... Tomara que seja só pra mim, velho! A gente tá no teu cacete! É onde? Burger Shot? Será? Não é? Passou o do Burger Shot? Passou o do posto? Não! Não é o do posto, não! Onde que será isso? Só tem... Ih! Pelo amor de Deus! Limita não esse negócio! Tá tudo bem! Tá tudo bem! Tá tudo bem! Tá tudo bem! Ika! 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 Não vai aí pra faltar! Bora! Vambora! Caralho! O que que é essa parada? Ha! Abrindo! Caralho! 257! Agora só pega 240! Se for o caso aí! Se for o caso! Se for o caso! Se for o caso! Vou pegar esse peonho! Vou pegar a primeira reta que eu vi! Eu vou pegar a primeira reta que eu vi! Se for o caso! Tem dois ATM ali! Tem um do posto! Tem um do da cidadezinha! Tem um do posto! Tem um do da cidadezinha! Nossa! Chegaram a polícia ali! Nossa senhora! Meu Deus diabo! Caralho! Tá ruim a mente aí! Olha aí! Tá destrancado? Só tem um! Só tem um! É perto de morte é cá! Mas parece que esse cara não vem não! Eu aguento! Eu acho que não vem não! Eu acho que não vem não! É perto de forte casa! Mas... Oi! Pode ir! P2! Deu ruim! Deu ruim! Relaxa! Deu nada! Vamos! 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 Vixe filho! Sobe! Vamos! Não pode capotar esse bagulho ali! Se capotar ele não! Mostra velho! Capotando! Bate sempre! Puta que pariu! Vamos ver! É 210! É 210! Caralho! Esse Vionganda tá lascado velho! Caralho! Morremos! Caralho! Caralho! É meio que não vem viatão velho! Graças a Deus! Calma! Desliga o farol aí! Do gol! Caralho! 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 Quem tá no toque é ele DJ Nescau DJ Nescau That shit left the dark When you took my heart That's when we fell apart Cause we both That love lasts forever Forever Just I DJ Nescau That shit left the dark When I look out Don't you much of my mind You're my thinking It's like Don't love My baby Let me cry DJ Nescau That's what I'm doing It's beautiful Girls The only one to do Is dirty They don't have you Suicidal Suicidal They say it's over Damn it I am beautiful girl, it's the only one I do with your dirt And I'll have you suicidal, suicidal When they say it's over I am beautiful, beautiful girl, it's the only one I do with your dirt And I'll have you suicidal, suicidal They say it's over I am beautiful, beautiful girl, it's the only one I do with your dirt And I'll have you suicidal, suicidal They say it's over I am beautiful, beautiful girl, it's the only one I do with your dirt Quem tá no toque é ele, DJ Nescau